Música Nós estamos aqui com a Denise da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul Qual é a missão de vocês por essa passagem aqui por TAPES? Bom, uma boa tarde, obrigada em nome de todos os bancários e bancárias do Rio Grande do Sul por essa oportunidade, quero fazer uma saudação à TV e a saudação ao povo de TAPES também quero deixar aqui que hoje, dia 28 de agosto, também fazer um registro que é o dia do bancário e da bancária esse dia é o dia de luta, marca um dia de luta lá dos anos 30 da nossa categoria, uma grande greve e nós tivemos por conta disso uma jornada de 6 horas e estamos hoje fazendo uma conversa com todos os bancários, todos os bancários inclusive primeiro para cumprimentar pelo dia de hoje, que é um dia de registro e de luta e conclamar os bancários a se unirem na luta, porque nós vamos ter grandes mudanças infelizmente as mudanças que vêm não são mudanças para melhores e que pese que o governo diga que se é uma reforma trabalhista que foi aprovada agora ela não é uma reforma, ela é um desmonte, sabe? Ela visa sim retirada de direitos, direitos para toda a classe trabalhadora vai impactar em todos e em nós também então principalmente o que nós vemos com muito problema é o emprego já que agora vai poder ter ampla terceirização pode ter bancário intermitente, pode ter pejotização enfim, retirada dos direitos mais básicos de carteira assinada, de 6 horas enfim, né? E nós queremos conclamar para que nós, juntamente com a classe trabalhadora e nós também, enquanto categoria, a gente faça uma grande luta para manter os empregos os bancos, não tem nem porquê os bancos não darem um emprego de qualidade visto que eles são os que mais lucram além de tudo, nós também estamos justamente com os bancários de todos os bancos também fazendo uma discussão sobre o patrimônio público nós vemos com grande ameaça os bancos públicos Banco do Brasil, Caixa e o Banrisul principalmente que o governo do estado vira e mexe, mexe e vira diz que tem que pagar as contas, renegociar a dívida e que não pode pagar salário e que a venda do patrimônio público seria a solução na verdade não é a solução, a gente já sabe bem já tivemos governos recentes que já venderam patrimônio venderam a CRT, venderam parte da CE a dívida continua a gente não faz só a discussão de que seja o nosso emprego não, esse não é um bom negócio para o estado o Banrisul é um banco importante ele está nas cidades menores em 96 cidades municípios ele é o único banco 98% do PIB desse estado passa pelo Banrisul e ele deu lucro e nos últimos 7 anos, 8 anos ele botou mais de 1 bilhão no caixa do estado então é um banco rentável e que presta um serviço importantíssimo bem como os outros estatais também então nós também conclamamos os bancários e a população a se unirem a nós na defesa do patrimônio público do patrimônio de todos os gaúchos e das gaúchas 30 anos de história não é simplesmente a reivindicação por trabalho e por salário é um valor que está ali construído é um patrimônio nosso dos rio-grandenses, dos gaúchos e das gaúchas que ele precisa ser defendido 89 anos e quando nós defendemos um banco como o Banrisul nós também estamos defendendo a nossa soberania tanto a soberania nacional como a soberania do estado parabéns pela luta de vocês continuem seguindo fazendo essa jornada de vocês por outros municípios e nós voltamos com o programa Alternativas no próximo sábado com certeza dialogando sobre a nossa soberania nacional a nossa soberania local que passa também por lutas igual a que vocês estão fazendo parabéns mais uma vez o programa Alternativas fica por aqui não deixe de curtir comentar compartilhar o nosso programa voltamos no próximo sábado tchau tchau